se o Keanu Reeves e o John Wick, dizia eu tem medo de ir no Brasil numa favela ele nem pisaria perto o mesmo não acontece com o Flávio Dino o nosso ministro da justiça Flávio Dino aquele que não gosta de ser chamado de comunista obeso em que pese ser comunista e estar obviamente acima do peso encontra lideranças de favelas em visita ao complexo da Maré imagina um ministro da justiça indo pra favela, dominada por traficantes é o que? o comando vermelho lá? bom, deve ter sido necessário mobilizar todo o BOP toda a rota toda a força policial pra parar a favela só que não as imagens mostram algo bem diferente disso o BOP é o BOP o BOP é o BOP que não é? é o BOP o BOP é o BOP que não é? Bem, bem, mas bem à vontade, vocês não acharam? Bem tranquilo e com muito pouca segurança, vocês não acharam? Nós, réis mortais, não teríamos coragem de entrar numa favela assim. Imagina sendo ministro da Justiça. Poxa, você é um alvo, uma autoridade, um cara que vai peitar bandidos, que vai endurecer com crime, indo para um território conflagrado, dominado pelo crime. Uau! Eu sou um cara que gosta de lógica. A única lógica possível para uma coisa dessas é que ele não era visto como um alvo. Não há conflito. O crime que comanda o território não enxerga no atual governo um inimigo. Seria isso? E isso não seria gravíssimo? Como diz o Eduardo Bolsonaro? Flávio Dino, ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armada do Rio, com apenas dois carros, sem trocar tiros. Vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe Lula com o crime organizado carioca. Isso é um absurdo. Bem como o que ele foi discutir lá. Desarmamento? Recadastramento? Assassinato de policiais? Apreensão de drogas? Ou agradecer o crime por não permitir propaganda de Bolsonaro nessas áreas durante as eleições? Vamos lembrar que Lula subiu o complexo do alemão sem nenhum segurança, sem colete, usando o boné com CPX, que, por acaso, é a sigla que o Comando Vermelho usa nos seus fuzis e, de vez em quando, no peito de suas vítimas. E que se você entrar com o boné do CPX do Felipe Neto ou do Lula na Vila do João, que não é dominada pelo Comando Vermelho, você morre na hora. Mas quer dizer apenas complexo. Meus caros, vocês assistem a minha live porque vocês gostam de alguém que tem coragem e fala a verdade. Senão, vocês podiam procurar o Caio Blinder, o Guga Chakra ou o Dantas, que não tem audiência. Então, vamos tocar a real. O Brasil é uma várzea e o escárnio tomou conta. Não há mais pudor. O crime organizado manda. E a gente sabe que os diálogos cabulosos, expressão pega e escuta policial, os diálogos cabulosos estão de volta. É a volta dos diálogos cabulosos. Este é um governo que dialoga com os traficantes. O outro, que saiu, era um governo que enfrentava os traficantes. Façam suas escolhas morais. Talvez alguns achem que tem que dialogar com traficantes. esses provavelmente não são pessoas com muita ética nem decência.